O mundo não tem cura que a porra é indivíduo De nada é se morrer, eterno e virgulino Vídeos tão novas do pão que nas ruas de terra E nas ruas de mundo destruídos, vivos da guerra Até hoje é tudo importante, é só uma corrida E já queiram nem matar, os negros que são de porra Os negros, os negros, os negros, os negros Não podem revolver, não podem usar tudo nada Não se preocupe, tiroteiro, mas pera Eles tão embastamento, os negros, os negros, os negros Hoje tá rato, no muro, pode ver tarpeta A mata cada 10 anos, a nada para frente Tem banhete, todo dia, igual os dia Pode vir de frente, os curas se estola Teixeira, bate agora, tá volado de vitória E se eu não for porra, nós só Criuta, cheira, cola, beira, barra Vídeo, bagunela, patrulhão Cada um, tu manda, nota, fixa, fã, fã, fã E diga, se entrega, tá vendo a ursa, se mascar Jovem da torre, nos socorro, levanta a luta Pelo meio, tirou bem, eu digo depois Vendo, vem, eu quero, a nossa, não tem cheira A luta, não dá, não dá, não dá, não dá A mata cada um, tu manda, não dá, não dá A mata cada um, tu manda, tudo escravo Tem jarei, abandecida, mais vermelho Sobre a luz da lua, cheia Já cruzou pra morte, sobre a luz do lular E se era de cara, primeiro que você Na torre, quer tirar, melhor não duvidar Quando o caminho tá ter medo, vai ter gostado Nunca ligo, mas me briga de joelho Tem que você ver, onde o olho é no espelho No meio desse canal, achando tudo normal A gente tá de imagem, onde o bote é o dia O dia das quadradês, tudo A tendo na sua porta, minha soca morada Com todo tortério, a horta, se miséria Não me choco o corpo Por a tibela, um bicho, logo, eu nasci Desse bom que corte, medo do gatinho Pra que escarro, não recorte Vai lá, não dá, não dá, não dá Imagina, temos nada, não dá, não dá Obrigando Fim e seca, metade do país e pegaço Quanta foda de recorte Fim e seca, metade do país Tchau